Malhação! Érica começa a desconfiar de Tatiana É muito estranho a Tati não gostar de você sem razão nenhuma Tem alguma coisa aí, Rodrigo? E coloca a amiga contra a parede Tati, eu preciso que você seja minha amiga Eu sou Legal Então agora você me diz o que você sabe sobre o Rodrigo e não quer me contar Nesta sexta, cinco e meia da tarde Malhação!